Motoristas de táxi que não receberam as duas primeiras parcelas do auxílio taxista tem hoje uma nova chance. A Caixa vai pagar nesta terça-feira a repescagem para os que foram cadastrados pelas prefeituras até 15 de agosto após o prazo inicial. O dinheiro vai ser depositado na poupança social digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa tem. No dia 16 de agosto, as duas primeiras parcelas já tinham sido pagas para 245 mil taxistas cadastrados até julho. Até 11 de setembro, as prefeituras ainda podem enviar os dados dos motoristas, mas o pagamento começará na terceira parcela sem direito aos valores retroativos.